Olá pessoal, eu sou o Pablo da Woodbooks e hoje eu venho trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Não é um livro que eu fiz, mas um livro que eu adquiri e acabei de receber. Eu tenho interesse por genealogia e no último ano eu tenho estudado alguns manuais de genealogia. Cheguei a fazer a edição de um manual português antigo, que já está em domínio público, do Armando de Matos, um manual muito interessante, que ensina bastante coisa. E como eu estou avançando nos meus estudos de genealogia, fazendo a pesquisa para a minha árvore genealógica e de alguns amigos também, eu comprei esse manual aqui, da segunda edição dele, que é de dois autores portugueses, o Francisco Queiroz e a Cristina Moscatel. Eu vi umas resenhas, li umas resenhas sobre esse livro, achei bem interessante e de fato ele é muito... Dei uma olhadinha aqui e ele é muito rico, ensina bastante coisa. Então, está aqui o índice dele, vou mostrar para vocês que se interessam. Infelizmente, no Brasil a gente não tem, assim, manuais, genealogia, eu pesquisei alguns. Não tem tanta coisa e esse me pareceu bastante, bastante rico. Espero poder li-lo no final de semana, porque, como sempre, para variar, graças a Deus, tem muito trabalho aqui para fazer. Então, eu parei aqui. Nessa semana ainda vou colocar uns vídeos com as novas encadernações que eu estou produzindo. Então, está aqui, para quem tenha interesse. Não saiu, não foi tão barato, né? Porque não vende no Brasil, mas está aqui. Bom, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.